Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje são 9 de março de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria, olha só. Nunes Marques pede vistas e estraga estratégia de Gilmar, pois é, se inscreve aí e aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix Conta Bancária e o nome da galera que tem ajudado o nosso canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando que domingo que vem às 21h da nossa live política, o ministro Nunes Marques surpreendeu a todos e pediu vistas no processo sobre a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. A iniciativa do magistrado estraga ou pelo menos adia a estratégia de Gilmar Mendes. Olha só, hein? Notadamente percebes que o objetivo de Gilmar é desmoralizar Moro e liquidá-lo. Esta sanha de Gilmar contra Moro e a Lava Jato é coisa antiga, com requintes de crueldade. Gilmar, na realidade, deveria ser considerado suspeito para julgar Moro e qualquer processo da Lava Jato. A votação, por enquanto, está 2 a 1. O voto de Nunes Marques será decisivo, já que ninguém tem dúvida do voto de Lewandowski. Ou seja, Gilmar já votou a favor da suspensão do Moro. Aí ia ser a vez do Cássio Nunes e do Lewandowski. Bom, Lewandowski a gente sabe que também será favorável. Porém, Cássio Nunes, para fazer o suspense, colocou o processo embaixo do braço e falou vou dar uma voltinha e depois eu volto. Está aqui a matéria, gente. Eu acho engraçado, cara. Olha só como é interessante, como são as coisas. O processo resolve entrar em ação justamente agora nesse furdúncio do Fachin. Isso me lembra, gente, a Vaza Jato. Vocês prestaram atenção? Se não me falha a memória, acho que foi dia 9 a Vaza Jato explode. E dia 10 o mesmo Gilmar Mendes coloca... Eu não sei se foi esse aqui. Não, acho que não foi esse aqui, não. Foi um outro lá do habeas corpus. Vocês lembram disso? A Vaza Jato explode no dia 9 de junho e dia 10... Ah, lembrei. Agora lembrei. Foi aquele processo do habeas corpus que em 2018, em dezembro de 2018, o Gilmar Mendes pegou e pediu vistas. Estão lembrados disso? Aí quando foi no dia 10 de junho de 2019, um dia depois da Vaza Jato ter explodido lá naquele... Aí o Gilmar Mendes foi e colocou o habeas corpus um dia depois, estranhamente um dia depois. Quer dizer, estrategicamente, porque ele tentou aproveitar aquele furdunço ali para ver se colava. Não colou, não deu certo, acabou. Que no fim das contas não rolou nada. Aconteceu agora a mesma coisa. O Fachin deu a canetada lá relacionada ao Lula, beneficiando o chefe dele, o patrão lá, que o ajudou a chegar lá através de Dilma. PT, quem manda é Lula. Então a gente sabe que Dilma indicou, mas quem mandou é Lula. E aí agora a gente vê o processo do Moro. Quer dizer, o processo do Moro poderia ter rolado na metade do ano passado, até o final não rolou. Poderia ter rolado no começo desse ano de fevereiro agora, no meio de fevereiro, não rolou. Aí veio rolar justamente agora, quando o Fachin deu a canetada de Lulita. Gente, fala sério. Olha para as ações do nosso STF, se elas não colam direitinho com ações de alguém que está tentando beneficiar um determinado partido político. Para e pensa. E aí Cássio Nunes falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos brincar mais um pouco. Eu não quero acabar com a brincadeira agora, não. Eu quero brincar mais um pouquinho. Passa para cá, eu quero vistas. Acabou com a estratégia. Porque o Mendes achou que empurrando o negócio agora, talvez nesse bolo todo, ele conseguisse o objetivo dele. Aí o Cássio Nunes vai usar a mesma estratégia que a esquerda usa quando quer embarrar uma coisa para não andar. Pegou, colocou no bolso, só de fininho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. Oi, está aí, né? Está aí. Gostei dessa. Não, eu leio. O Cássio Nunes não podia votar e acabar. Podia, gente, podia. Mas eu achei que foi bom isso, sabe? Foi bom, foi bacana. Eu gostei. Porque, sabe, tipo, dá uma certa, né? Vamos aguardar para ver o resultado disso. Falta só o voto do Cássio Nunes e do Levan Dalvis. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente... Ó, na descrição, chave, pix e conta bancária. Curte o nosso canal? Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador e um colaborador do nosso canal. Não esquece, gente, colabora. Dá aquela forcinha para o canal, que o canal precisa muito do seu apoio e da sua colaboração. O nome da galera que tem colaborado está aí, mas eu ajudei através de transferências sem seu pix. Então vai deixando os seus comentários aí. Até o YouTube mandar para mim. Na hora que ele mandar para mim, eu respondo para você. E aí, beleza. Já era. Você vai estar aqui na descrição também, belezinha? E ó, fui, gente. Gostei dessa do Cássio Nunes. Gostei.